O que você tá fazendo aí, meu bem? Gente, o que tocar eu danço, com você eu danço tudo Vou vestir minha saia rodada, calça minha sandália crepeada Vamos começar no toque da lambada, no toque da lambada até o amanhecer Vamos olhar a lua, contar as estrelas, nunca quero ver sua cara molhada Eu amo você, eu amo você, eu amo você, eu amo você Tá legal, tá legal, meu bem, eu já entendi tudo, vamos dançar, eu sei que você quer dançar comigo, então vamos dançar e arrochar Legal, hein? O que você tá fazendo nessa sua cabeça aí, meu bem? Nada, 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 eu não estou fazendo nada Eu só quero dançar com você até a madrugada Do jeito que tocar eu danço, com você eu danço tudo Vou vestir minha saia rodada, calça minha sandália prateada Vamos começar no toque da lambada, no toque da lambada até o amanhecer Vamos olhar a lua, contar as estrelas, nunca quero ver sua cara molhada Eu amo você, eu amo você, eu amo você Hoje é o dia mais feliz da minha vida, eu amo você